mês de junho começou e com ele aquele friozinho gostoso para preparar pratos gostosos para as nossas famílias dos nossos amigos e a toda esquina e o giro perfil se uniram para fazer um mês especial com os melhores chefes da nossa região aqui do sul de minas e a gente abre esse mês a gente abre esse especial giro perfil toda esquina e chefes gourmet com ele o empresário que realiza os sonhos de inúmeras famílias César Codinholi giro perfil começa agora bem-vindo César gente vou ter que falar para vocês eu não consigo pronunciar o sobrenome dele me ensina de novo Codinholi Codinholi eu não sei o que acontece na hora que eu vou pronunciar tudo sai César Codinholi 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 é Codinholi Codinholi já é a terceira ou quarta vez que nós gravamos a gente não consigo aprender desculpa mas eu te amo meu amigo teremos outras oportunidades e até lá acho que vai dar tranquila eu ainda tô nova a gente chega lá mas aqui me conta que espaço maravilhoso que é esse aqui que nós estamos Pois é Alessandro como eu falei já em algumas outras vezes né eu sou extremamente caseiro adoro casa adoro a minha casa e nada melhor do que ter um espaço que realmente eu gosto de ficar então aqui eu falo que é o meu recanto é onde que eu brinco com a minha família com minha esposa com as meninas o espaço que nós temos aqui se transforma em pista de dança pista de patinação tudo então de tudo um pouco de tudo um pouquinho um pouco e olha só você está abrindo o especial Todeskine Chefs Gourmet e aí qual que é a tua relação com a cozinha vamos lá esse ano eu completo 30 anos de Todeskine 30 anos muita história para contar em bastante como é que essa história começou eu era praticamente era um auxiliar de montagem na empresa e eu tomei um assim um certo gosto pela marca não é à toa né 30 anos não é 30 dias a evolução que se tem a criação do ambiente na casa do cliente e podemos dizer que não é à toa que um dos do eslogan da Todeskine que é o coração da casa e eu falo que a cozinha para nós mineiros é o coração da casa é a cozinha é onde que a gente vai receber os amigos é onde que nós vamos receber a própria família onde que a gente vai fazer com fraternizações então a cozinha o espaço gourmet realmente para mim é o coração da casa e uma curiosidade gente nós mineiros a gente não tem uma cozinha só em casa não a maioria tem mais de uma é ou não é normalmente duas a três cozinhas o detalhe do fogão a lenha do forno de pizza além mais de toda a parte normal da cozinha alguns acessórios a mais é desse espaço aqui que você montou para você porque eu já entendi que aqui é seu aqui vamos não entra aqui é você quem manda ela entra só para comer tá certa minha amiga Maruza eu faço a mesma coisa lá em casa quando o Hélito cozinho qualquer cantinho aqui que você mais gosta esse daqui a e o caminho da minha churrasqueira e é o que você vai fazer isso para nós hoje né churrasco hoje para variar eu adoro churrasco é desde assim paixão aprendeu como a gente sempre aprende primeiro olhando quem está fazendo comendo lógico né e tentando depois fazer as as provas para ver se está certo e lógico cada vez mais tentar aperfeiçoar o processo mas você sabe aquele negócio de cortar carne na fibra para ficar certinho porque senão a carne fica dura tem uns negócios assim não corta nada não gente não mexe com nada de comida mas tem não tem tem isso aí você sabe fazer eu vou dar algumas dicas começar aí antes da gente continuar com essa entrevista vai dar as dicas aí para gente desse churrasco aí para começar como nós estamos mais à vontade hoje aqui eu preparei um drink para gente jura com certeza já que nós vamos só fazer um bate-papo hoje então hoje que saúde saúde aí para você também que nós vamos beber que que é isso vai lá aqui eu preparei um drink de gin com hibisco gelo e laranja eu acho que eu vou gostar de fazer esse especial no mês de junho gente já começamos assim com uma taça dessa uma bebida gostosa obrigado amigo mas vamos lá a gente sempre fala questão em termos de churrasco é alguns princípios básicos primeiro são as facas para serem utilizadas é interessante que você tenha uma boa faca até mesmo algumas brincadeiras a gente cita que é pra você não machucar cá o corte tem que ser corte não tem que ser picado a carne sim cortar e para isso também o interessante tem alguns acessórios que é o afiador e que esse você tem sempre tem em mãos as carnes a escolha das carnes com certeza também às vezes assim não existe carnes ruins existe talvez o cuidado do corte e também as o cuidado na hora dele lá na chapa lá na chapa lá no ponto e que carnes são essas que eu não entendo nada da gente que carnes são essas algumas pessoas até fala que nossa mas como assim tem muita gordura a gordura na verdade é um dedo de gordura aí né mas você na hora de comer você não precisa comer a gordura mas pra assar essa gordura vai dar o sabor na carne e isso é o que vai acontecer então nem sempre porque tá essa capa de gordura quer dizer que você vai comer gordura mas sim pra assar depois aí você pode degustar tirar um pouco da gordura pra você comer você gosta como não tanta gordura um pouco só essa parte do corte que que você vai fazer você sempre você você não vai cortar ela aqui e muito menos assim você vai começar a fazer um corte na diagonal ok certo e aí você começa faquinha boa justamente então aqui o detalhe da carne eu costumo tirar ela normalmente com um dedo e meio dois dedos é largo justamente então aqui ó pronto nós vamos já já vamos justamente já fazer esse detalhe do corte dela a espessura vai muito do gosto de cada um certo eu como eu disse em torno de um dedo e meio dois dedos vai ficar uma picanha muito suculenta eu só recomendo não fazer ele tão fino porque senão ele vai secar e querendo ou não uma picanha seca aí perde todo aquele glamour né que a carne tem aquela coisa suculenta né exatamente perfeito essa daqui agora ela já tá pronta para nós prepararmos ela já para ir para a nossa churrasqueira um ponto interessante é você só vai salgar sua picanha a hora que você for levar ela para o fogo antes não não de forma nenhuma e a preocupação às vezes que algumas pessoas fazem que é o quanto nossa quantidade nossa césar às vezes você tá colocando muito você tá colocando pouco é isso aí tá bem isso aí tá bem generoso né você não se preocupa que isso aqui não vai salgar em hipótese nenhuma perfeito Alessandra já salgamos a nossa picanha agora nós vamos levar ela para o fogo vamos lá então essa parte da gordura o interessante é que ele fique voltada mais para o centro da parte da churrasqueira aonde que é lógico né onde vai estar pegando mais o o calor ali da parte do fogo enquanto a carne tá sendo preparada ali César me conta uma coisa como que é o César dentro de casa como eu trabalho o dia todo a hora que eu chego em casa é o meu refúgio então a primeira coisa chegar tomar meu banho relaxar vou dar uma olhada na cara é porque o fogo tá subindo tá subindo e o motivo é justamente por causa da gordura que já começou já a cair certo e aí ela justamente ela faz isso o interessante é que a nossa carne ela tá muito suculenta ela tá fantástica salada às vezes tem muitas pessoas fala assim que é só para poder tirar a culpa da gula depois da parte temos do churrasco mas isso é tranquilo pode comer sem problema nenhum que não é pecado não eu sou suspeita eu como um balde de salada sério sério eu disse que eu ia preparar alguma coisa para você eu ia preparar como todo churrasco o vinagrete bacana bonita vinagrete nós temos a nossa vinagrete e eu vou tirar nossa carne agora também ali vai lá nossa que bonito muito legal nossa ficou bonito e esse vermelhinho é isso aí que é o ao ponto né justamente esse daqui é uma carne que ela tá mais ela tá mal passada certo aí vai muito na questão temos a do gosto do gosto justamente como que você gosta eu gosto dela assim assim eu gosto dela assim o césar e aquela cebola que você falou que é preparar pra mim cadê ela já tá no ponto já também então vamos lá pega aí que eu tô curiosa pra saber o sabor que vai ficar essa cebola tá no ponto nossa é uma cebola que como eu disse você não tira nada dela casca nada 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 pega ela só que é na churrasqueira a churrasqueira que eu tô lá pode ver que ela tava tá toda já ou da macinha assim aqui prático e eu não ela praticamente ela se desmancha podem experimentar sem problema nenhum e vai ficar olha eu vou te falar uma coisa acho que eu nunca vi um churrasco tão organizado na minha vida gente dá uma olhada nesse prato então assim nós temos o nosso churrasco nós temos a nossa salada de alface né para lembrar um pouco da minha infância aham o nosso tomatinho o vinagrete e lógico né como bons mineiros nosso pão de queijo né não tem como faltar o nosso pão de queijo no churrasco o nosso pão de queijo ô César é o seguinte antes da gente degustar essa delícia que você preparou você já sabe que nós temos aqui no programa o quadro bate palavra aquela frase aquela palavrinha para responder com uma única palavra você topa? perfeito topo topou rodou o quadro César em uma palavra toda esquina e 30 anos na sua vida é? minha história a sua família inspiração inspiração gostei resuma para mim em uma palavra o que todo ser humano deveria carregar dentro de si todos os dias nas suas vidas que palavra seria essa? tenta resumir uma palavra para mim vai lá uma única palavra é entender o próximo o próximo agora eu vou entrar o que é a sua comida favorita? é churrasco? então eu não vou perguntar isso em uma palavra porque é sacanagem mas a sua bebida favorita qual é? essa é fácil de responder não sou nenhum de beber nenhum mas de apreciar de apreciar sim aí eu tenho as cachaças sério? sim eu sou colecionador de cachaça inclusive é mesmo? eu tenho no meu barzinho tenho hoje aproximadamente 600 rótulos de cachaça inclusive essa daqui eu trouxe exclusivo para a gente poder já degustar ela com o nosso churrasco então vamos experimentar com certeza ae e é claro que nós vamos convidar a sua amada que ficou nos bastidores esse tempo inteiro da gravação do programa mas ela não vai escapar dessa vez Vanusa vem para cá linda maravilhosa minha amiga querida porque você vai brindar com a gente é graças a essa mulher que tudo isso aqui está acontecendo então vamos brindar a gente trabalhou nos bastidores e muito bem nos bastidores esse momento a saúde a todos vocês ainda mais sucesso mais felicidade que ó que venham mais 30 anos Todeskine aí com certeza virão amém e César para quem quiser conhecer o novo showroom da Todeskine que está simplesmente maravilhoso onde é que fica qual telefone qual rede social conta aí pra gente perfeito realmente nós estamos com o novo showroom né coleção 2021 2022 está maravilhoso convido a todos pra conhecer nós estamos localizados ali na avenida Salum Assade Davi número 290 né no bairro Santa Luísa aqui em Varginha é nosso telefone 35 3222 5061 e o nosso instagram arroba Todeskine Varginha todos estão convidados maravilha bate aqui bate aqui também Vanusa Giro Perfil fica por aqui muito obrigada pela sua companhia continue nos acompanhando através do meu blog alessandraespanha.com.br não esqueça de curtir comentar e compartilhar este vídeo na semana que vem estarei de volta com outro Giro Perfil cheio de conteúdo para você beijo